Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou TheHobson, antes de mais nada deixe seu likezinho, seu joinha Estamos aqui na reta final, na verdade esse é o último vídeo do BabyFrame Rapaz, você que tá procurando conteúdo do Warframe? Tá aqui ó, fica aqui com a gente Tem vídeo todo dia, foi uma série legal hein, foram 122 capítulos Pra quem quer começar a jogar Warframe cara, é o seguinte, aqui é o final O que que eu tô fazendo aqui agora? Acabou o BabyFrame rapaz É, aqui é o último vídeo do BabyFrame, estamos aqui com uma supervivência a 65 minutos Eu estou aqui com uma Eldrame, ela já tá forte o suficiente né Se você vier aqui, vamos lá gente, temos aqui, temos um Vauban, vai ser 24, um Nexos 25 e um Rhino 16 Só eu aqui ó, meu vizinho vai ser a 10 aqui, a mais de uma hora pra supervivência E pra mostrar que eu não estou na cola de ninguém, vamos dar uma saída aqui Vamos dar uma saída aqui ó, vamos dar uma saída, olha lá Vamos pegar aqui ó, olha lá, olha lá Vamos lá, estou sozinho aquele mapa aqui, vamos lá Supervivência, Eldrame Cadê? Vamos pegar o bicho do leve dos bichos, cadê? 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 Aqui ó, leva um 7 nob, tá? Olha lá Vamos lá, ataque pesado, ataque pesado nessa bichinha Morreu, vamos lá, outra e outra O que que eu fiz gente? Coloquei um Spectre aqui tá gente? Uma Proteia, tá? Eu aqui eu tô num grupo, aleatório, tá? Os caras estão aqui a mais de uma hora Achando que o Babyframe ia embora Não, o Babyframe vai ficar aqui Vai ficar aqui, até eu ver, até vocês vão ficar Seguinte, acabou o Babyframe, tá? A série, acho que foi legal A gente teve gente, a gente teve mais de 500 Foram 500 mil, é isso? É, foi exatamente Foram mais de 500 mil horas O YouTube mandou pra mim lá um relator lá A série toda já foi vista por mais de 500 mil horas É, é hora hein? Parabéns a todo mundo que deixou o like aí E aqui, o que eu vou fazer gente? Nos próximos 40 dias, tá? O Babyframe vai evoluir E o que a gente vai fazer? A gente vai, assim, dá pra fazer, tá? A minha meta agora aqui Eu vou juntar 1 milhão de Endos Presta atenção, tá? Eu vou juntar 1 milhão de Endos 1 milhão de Uvas, tá? E mais 50 milhões de crédito, tá? Que é o que eu vou fazer nesses próximos 40 dias Mas assim, eu não vou parar de postar nada do Airframe, tá? A gente vai ter aí uma série de Builds Um monte de coisa, tá? A gente tem aí 44 Airframes Que não são Primes, tá? Então a gente vai trazer uma série aí de Builds, tá? Para todos os Airframes, tá? Então a gente vai ter aí uma sequência de 44 Mais ou menos 44... Vídeos? É isso? Não Vão ser 88 Builds, gente, tá? Vocês vão ter assim, uma Build de manhã Uma Build mais Hardcore, tá? Da minha conta antiga, né? Mostrando lá qual seria o ideal dos mods Talvezinho, tal, tal E eu trago uma... Sempre no outro dia... Ao mesmo... No mesmo dia, né? Uma... Um vídeo sobre uma Build mais simples Que é a Build Baby Frame, tá? Seria o seguinte... Digamos que eu vou pegar o Atlas, né? Então minha primeira Build seria o Atlas, tá? O Atlas Prime, certo? Aí eu vou pegar lá, montar o videozinho Montar a Build pra esse Atlas, tá? Um mod muito forte, tá? Os Arcane do Blaster E... A noite a gente vai ter a versão Baby Builds, beleza? E isso vai ser durante 40 e poucos dias, tá? É o tempo que eu tenho pra deixar aqui a Baby Frame Ultra Hardcore e forte Com 1 milhão de Endo, 1 milhão de Curva E com 50 milhões de Créditos, tá? Então é pra vocês virem... Caramba, como deu pra montar tanto Endo, tanta Curva! Como que é a regra? Gente, fazer a arbitragem, tá? A arbitragem, pelo menos, faz uma hora, tá? Você vai pegar muita estátua, muito crédito, né? Deixa eu pular aqui, opa! Tá? Aqui eu já vim pra fazer solo, tá? Então eu peguei um grupo aqui Os caras estão ficando aqui, velho de bom tempo A gente vai ficar aqui... Mais uns minutinhos, só pra não ficar longe, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que extrair Deixa eu extrair aqui agora Já estão por 37 minutos, né? E aqui deve ficar muito tempo, ó Vamos lá, vamos extrair Como eu tô forte, gente O que que acontece? Certo? Deixa eu pegar aqui Bastante itens aqui Caraca, ficou um monte de item aqui Vou aproveitar, né? Vamos limpar aqui Tá? Vamos lá Tem um cara que ficou sozinho aqui, ó Vou aproveitar de se extrair Limpar tudo aqui A gente vai pra extração E eu vou mostrar aqui o que que eu vou fazer Nos próximos 40 dias pra vocês, tá? Essa aqui é uma missão de arbitragem, tá? Vamos lá, tchau! Não E os caras podem fazer Ah, mas eu vou extrair E assim, se eu não tivesse forte aqui, gente Seria quase impossível você extrair aqui Porque assim Os caras vão vir em level alto, olha lá 190, tá vendo? Quase level 200 eles já estão, tá vendo? Pô, aí minha arminha, ó A santrinha tá lá Tá vendo? Vou fechar aqui, ó Aqui eu vou enrolar um pouquinho o tempo Porque se eu sair um pouquinho daqui Eu já O tempo volto, né? Vou esperar eles passarem aqui Coloquei um espectro aqui, ó Uma proteia pra me ajudar Mas pra poder fazer o que? Pra poder deixar os bichos mais... Ó lá, ó 224 Ó, tá, tá Ó, minha acerta já não tira dano suficiente, tá? Vamos ver o tiro 2 aqui, ó Minha secundária, ó Já tá Aqui é só questão de tempo, ó Agora posso fazer o que? Usar o 4? Usar o 4 aqui, ó Estão extraindo os cá, estão extraindo os cá Estão extraindo, olha lá É, porque tá bom 70 minutos, né? Muita coisa, já tô ficando cansada E fica aqui até o final do vídeo Porque a gente vai fazer um agradecimento final Pra um monte de gente, né? E vou mostrar assim... Vou mostrar assim... No canal do YouTube, né? Ó, gente, ó Seguinte, olha lá Escultura, escultura, tá? Tudo isso aqui vai transformar em Endo, tá? Eu fiz vídeos anterior pra vocês Eles falam como conseguir, né? Então aqui a gente vai juntar o que? A gente vai fazer arbitragem Pra pegar as esculturas Vender e transformar em Endo, show? Index Deixa eu só sair aqui Pra gente não ter aqui nada, né? Então é o seguinte, vamos lá O que a gente vai fazer? Resultado das missões Vamos ver aqui, ó Resultado da missão, tá? Ficamos aqui 1 hora e 3 minutos, certo? Ó Deu até um daninho bacana lá, tá? Então é o seguinte, ó O que eu formei aqui, ó Tem algumas coisas que são raras Que só vão vir ali, tá, gente? Beleza? O que a gente pegou aqui? Pegou a essência vitus, tá? Ó lá O que é mais interessante pra mim? Esculturas que eu vou vender, certo? As esculturinhas O que mais? Endo, ó Deu 12 mil de Endo, tá? E nem falar... Sem falar a essência vitus Que eu vou transformar isso aqui depois em outras coisas, tá? Beleza? O que eu vou fazer? Então vamos lá Pra vocês entenderem melhor Como vai ser esses 40 dias, tá? Vamos tá fazendo isso aqui, ó Arbitragem, tá? Arbitragem Eu dou preferência a sobrevivência Igual eu fiz ali, tá? Quando é sobrevivência Corpus, Ghost Sviro E quando é sobrevivência Corpus e Grineer Eu vou de Udrin Quando é sobrevivência de Infestado Eu vou com o Inaros Isso a gente vai trazer essa build aí pra vocês Em breve, tá? Vou fazer muito isso daqui Tá? O que acontece? Sabe isso aqui, ó? Vou fazer esse símbolo aqui Nível 80 barra 100 E isso eu vou fazer direto Hora em hora eu vou tá fazendo isso daqui, tá? Pra conseguir bastante curva As essências vitus também eu posso transformar em curva Beleza? E também Pra gente tá equilibrando o jogo Tá? A gente vai tá fazendo o que? Index Opa, desculpa aqui, ó Index Bastante pra juntar 50 milhões, tá? Isso que eu vou fazer agora Que acabou o Baby Framing, tá? E também, gente Vocês vão ver eu fazer muito, né? Vou tá com muita coisa Opa, pera aí, pera aí Eu vou tá fazendo aqui, ó Trio, tá? Ali, ó Trio, tá vendo? Quando ficou de noite vou lá fazer Trio Então eu vou fazer Arbitragem Vou fazer curva Vou fazer Opa, eu perlongo Vou fazer Trio Index São esses quatro Quatro que eu vou tá fazendo agora Constantemente Nesses quarenta e poucos dias, né? Pra tá juntando aí Cinquenta milhões de crédito Um milhão de endo E um milhão de Cuvas, tá? E vai vir coisa boa pra vocês aí Não vou contar qual que é a série, não A série vai ser muito show Beleza, gente? E é o seguinte Vamos lá agradecer o pessoal Que sim, tem muita gente aqui Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Deixa eu só pegar aqui Espero que não trave lá O meu canal Tá? É muita gente aqui assim, ó Deixa eu pegar aqui só uma parte Eu sei que eu vou ficar sem agradecer algumas pessoas Mas vamos pegar aqui, ó Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Só do canal Porque a gente foi nesse tempo todo, né? Deixa eu só deletar umas coisinhas aqui Que isso aqui não interessa Vamos pegar aqui, ó Pra gente ter uma ideia ali Como foi Como foi esse tempo aqui Com vocês Esses dois meses Ver se foi isso aqui mesmo Caramba, velho Caramba, velho Vamos ver Deixa eu dar Se eu consigo dar um zoom aqui Deixa eu ver se foi aqui, ó Aqui, ó Tá, essa foi a sua Ação da Comunidade Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma coisinha Tá, é o seguinte, gente A gente teve aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar no monitor 2 Tá No monitor 2 Opa, quase que eu tiro aqui o Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Essa parte aqui do monitor 2 Vamos ver se eu consigo Não atrapalhar muito aqui, tá? Porque assim, é muita gente que a gente teria que agradecer Aqui, ó Gente, ó aqui, ó Esse foi o seu desempenho no mês, tá? A gente teve aqui, ó Tá? 559 mil Minutos assistidos, tá? Aqui são os inscritos, os inscritos da ações 78 mil, tá? E assim, então O cara tá começando, gente Tá começando Tô começando a fazer Praticamente Quando começou o Brave Flame Eu comecei a postar bastante, né? Então a gente Provavelmente Vai chegar aí Mais de um milhão De minutos assistidos É muita coisa, gente Em breve, em breve, em breve Muito em breve, tá? Então eu quero agradecer Um monte de gente que participou aqui Não posso nem falar que Opa, peraí Monitor 2 Cadê? Peraí que eu fiz aqui Monitor Nossa, agora Eu que ficou Complicou O que eu tenho que fazer aqui? E agora? Como eu tiro isso aqui? Eu não sei Ok, beleza Tira isso aqui, tá? Então é o seguinte Quero agradecer de coração A todo mundo que participou aí Do Brave Frame, tá? Amanhã Gente Não é amanhã não É hoje, né? Amanhã Então hoje a gente vai ter uma live A noite Tá pra agradecer um monte de gente Que participou aí Então quem puder participar da live Mais ou menos umas 6 horas Eu vou tá ligando a live No próprio YouTube, tá, gente? E eu vou tá fazendo um teste Na live na Twitch Mas ainda só um teste, tá? Mas amanhã a gente vai ter uma live Live não, hoje Desculpa Hoje vai ter uma live À 6 horas Quem puder participar Aí a gente vai agradecer ali Ao vivo Pra todo mundo que deu like Deu comentário, tá? Então aqui, gente Foram 122 vídeos postados Com 559 mil minutos assistidos É bastante Fora o seguinte, gente Vamos falar dos likes É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui dos likes Acabei não mostrando pra vocês aqui, ó Deixa eu dar um Uma coisa aqui A gente A gente teve Agora A gente teve 14 mil likes E 2.800 comentários É muita coisa, gente Muita coisa, tá? Não tem nem como agradecer Tanta gente que deu like No vídeo aqui, viu? Então assim, gente A gente tá começando o canal O canal não vai parar não Então a gente vai ir longe Se prepara Que a gente vai chegar longe Beleza, gente? Então Um último likezão aqui pra todo mundo Um abração pra todo mundo E amanhã a gente se vê Desculpa Hoje Hoje se vê na live aí, tá? E aqui é o fim do Babyframe, cara Esse aqui é o último capítulo do Babyframe Acabou Mas Acho que o pessoal Gostou, tá? Então você que assistiu o Babyframe Você pode deixar no comentário Aqui em geral O que você achou Da série, né? Deixa aqui na descrição aqui E eu prometo Tentar responder a todo Porque é muita gente É muito comentário Tá passando alguns Que eu não tô conseguindo responder A tempo, tá? Mas de coração Como eu digo Eu sempre deixo Deixe seu like Falou, pessoal Um abração a todo mundo aí E fique com Deus Falou, pessoal Obrigadão por tudo aí